Meu irmão, vamos lá, Mano Valter, pergunta. O Márcio Luz, Renatão, minha honra, exemplo de redução da violência pelo Bitcoin é o caso da Silk Road. Pode explicar sobre esse caso? É, o cara do, eu comentei aqui do Ross Ulbrich que ele foi inclusive preso numa coisa que no Brasil nunca seria preso, né? Que isso é um flagrante provocado. O cara da FBI perguntou a ele se ele pagava pra matar o cara e mandou depositar. Isso nos Estados Unidos resulta em um flagrante provocado, nos Estados Unidos é legal, né? Você pode inclusive, quando o cara enquadra um cara da boca, ele fica lá e manda o cara continuar atendendo e todo mundo que chega vai preso. Você sabia disso? Sim. É isso, isso é um flagrante provocado, né? O cara não venderia droga se a polícia não estivesse ali, né? Isso ou não? Mas aí o cara bota o cara e diz, olha meu irmão, pode continuar vendendo e cada um que vai chegando vai sendo preso, não é isso? É isso, ele foi preso numa circunstância que no direito brasileiro ele não seria preso pelo assassinato, né? Que é o que mantém ele na cadeia, né? O Ross Ulbrich criou um site na internet que vendia e comprava coisas, é com o mercado livre. Mas ele não se importava se o cara vendesse drogas ali e chegou a movimentar centenas de milhões de dólares por mês. Acabou sendo preso nos Estados Unidos, se ele morasse em outro país o negócio rodava muitos anos. Mas o que eu acredito que vai acontecer não é centralizado. O problema dele é como era centralizado, chamava atenção e ele podia ser identificado. Na hora que isso começar a ser feito de maneira descentralizada, aí é muito mais difícil de pegar, né? Não vai ter um site na internet que ele vai ter que pagar um provedor, vai ter que pagar um lugar pra rodar. Ele era um intermediário, então financeiramente, qualquer um que você fizesse o pagamento, você ia ver o percentual do dinheiro pra onde ia. Hoje em dia, inclusive, existem camadas de comunicação mais privadas do que existia, existem camadas de pagamentos mais privados do que existiam. Aí ele trabalhava um chain. Hoje em dia o cara pode trabalhar na Lightning, por exemplo. Tem mais ferramentas hoje que não existiam naquela época pra garantir a privacidade. E a principal ferramenta pra garantir a privacidade que não foi usada na época é o negócio de ser fechado e descentralizado. Que o dele era aberto e centralizado, não é isso? É. Isso aí é difícil de entender, pra quem não conhece, né? Tudo isso que você falou agora. É. É porque tem que ser pra quem é do ramo. É isso. Eu não sei como explicar a energia elétrica pra ninguém em meia hora, não é isso? É. Entendo. Eu vou comprar o livro, vou comprar o... Tensão, voltagem, você sabe explicar isso em 20 minutos pra alguém? Segundo os que não sabem o que é a energia elétrica... No meu caso, eu não sei explicar nem em 10 horas, porque eu não sei porra nenhuma disso. Mas você sabe que a energia elétrica tem um fio neutro, não é isso? Que passam elétrons ali e tal, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Diferença de potencial, né? Sim, sim. É... Agora, o dia que conseguirem acabar com o Bitcoin, qual é a nova diferença? É... Se acabarem com... Pra acabar com o Bitcoin, eles têm que ou quebrar a criptografia do Bitcoin, que as criptografias militares e bancárias são iguais ou inferiores, não é isso? Ou seja, tipo, acabou o sistema bancário e militar no mundo, inclusive de lançamento de mísseis, a porra toda. Ou... Acabou com a internet. Se eles derrubarem a internet no mundo pra nunca mais voltar, rapaz, o nosso modo de vida vai mudar brutalmente, não é isso ou não? Acabou tudo também. Pois é. É... Eu acredito que o mundo vai melhorar. Nós vamos passar por um renascimento, superior ao renascimento medieval. A propriedade vai ser restaurada como ela nunca foi, a família vai ser restaurada. Tipo assim, a gente vai passar por uma época que o mundo vai deixar de ser consumista pra passar a poupar, a investir, vai valer a pena mundialmente ser honesto e não vagabundo. Mas pra gente chegar nesse ponto, é pra outras gerações, não é pra nossa geração. Isso é um processo de décadas. Eu acredito firmemente que o Bitcoin vai provocar um renascimento maior do que o renascimento medieval. O mundo tende a bombar financeiramente utilizando a moeda que preste. Todas as civilizações que tiveram uma moeda que preste bombaram. As civilizações que utilizaram moedas fiduciárias porcaria colapsaram, né? Isso sempre aconteceu. E a tendência é que continue acontecendo. A questão é que os ciclos intergeracionais, eles são intergeracionais. A gente não vai ver mudança em nosso tempo de vida, porra. Sim, não vai ver. Pois é. Os heróis de nossos avós eram atletas? Não. Os heróis de nossos avós eram generais, eram cientistas, não é isso? Os heróis de nossos pais eram atletas, não é isso? E agora nossos heróis? Putaria pura, não é isso? Agora, irmão, pelo que eu consigo perceber, até para a história da minha família, foi o que eu falei lá no início, cara. Todo mundo vivia no campo, numa vida simples, não precisava de muita coisa. Não tinha internet, não tinha esse mundo, esse consumo todo. Então, o que você precisava? Você precisava se manter vivo e estar com a tua família. Acordava cedo, trabalhava, dormia cedo, tinha mais saúde, tinha tudo isso. Honra. Honra. Ninguém mexia com a tua família, tu não mexia com a família de ninguém, né? Agora, como voltar para esse mundo aí com tudo isso? Com internet, com esse consumismo todo? Tudo é urbano hoje, tudo é dinâmico? As pessoas que acharem que a verdade é relativa e que o que importa é ser feliz vão se auto-extinguir. Essas pessoas têm filho? Esses filhos reproduzem a... E se ela tiver um filho, ele vai reproduzir o valor dela? Ou ela vai se insurgir contra uma coisa que foi uma merda para ele? As pessoas que tiverem valores reais e sólidos, eles se reproduzem física e cultural e financeiramente, não é isso? A sua raça vai continuar... As dez generações, elas se auto-destroem, não é isso? Sim. A regra do mercado é a mesma regra da natureza. A liberdade mediada pela eficiência. Você pode fazer o que você quiser. Se isso for compatível com a realidade, você vai ter sucesso. Se isso for incompatível com a realidade, você vai ser destruído. Você pode pular do décimo andar, você não vai voar, você não é um passarinho, você vai morrer, não é isso? Você pode comprar poupanças, você pode comprar ações, você vai ser destruído financeiramente. Se você for contra a realidade, você vai se fuder, não é isso ou não? Sim. É isso, respondido. Vai, mano, volta. Olha só, irmão, vou pedir licença, vou deixar você com o mano, volta e vou ir no banheiro rapidão. Sucesso. Beleza? Beleza. Tem um lanche ali, mas tu quer agora? Nada, tô de beleza. O cara oferece o bagulho já indicando a resposta, né? Mas tu quer agora ou quer depois? Depois, né? Irmão, tu tá bem? Tá sentindo em casa? Tranquilo em casa. Tá? Tá feliz? Quando eu sair, porra, filha da puta, eu me dou que eu tenho que sete horas. Vai, mano, volta. Então, nosso camarada Wagner Silva quer saber por que você acha o imposto de renda o mais imoral dos impostos. É isso, a escravidão bíblica, a escravidão bíblica é fundamentada em uma dívida não paga, né? Responsabilidade, juridicamente, é o descumprimento de obrigação, é a obrigação secundária pelo descumprimento de obrigação primária. A escravidão bíblica era uma obrigação secundária. Você tinha que, você só se tornava escravo uma vez que você tivesse descumprido uma obrigação que se assumiu. O imposto de renda é o mais imoral dos impostos, primeiro, por você não ter descumprido nenhuma obrigação. E segundo, porque além de tirar dinheiro seu, ele tira a sua privacidade. A existência de um imposto de renda faz o Estado ter o direito de saber de todas as suas transações, embora você não saiba nada das transações dele. Existência de um imposto de renda demonstra que você existe para o Estado e não o contrário. Uma sociedade que tem imposto de renda é uma sociedade que estimula a vagabundagem, especialmente o imposto de renda progressivo, que estimula progressivamente mais o cara a consumir e acumular e o ócio do que é o trabalho, né? Então tem três aspectos de imoralidade do imposto de renda. O fato de você ser obrigado a dar toda a sua renda, suas atividades, violando sua privacidade. O desestímulo ao trabalho e à poupança. E o fato de não haver obrigação primária, né? Perfeito. O nosso querido Júlio Jefferson, não existe crime sem vítimas, já falava Daniel Fraga. O Thalisson Lima, fala aqui, o canal do professor Alexandre Costa é o que mais recebe Super Sets do Brasil. Em breve, os canais como o do Glauber serão perseguidos mais que nunca. Terá que ir para outras plataformas e receber Super Sets. Super Sets seriam os... São Satoshis, é. É um outro sistema, um pouco mais complexo do que esse, mas que você tem que instalar um programinha e tal. Mas é semelhante a isso. Entendi. O Tiago Vieira, a dúvida dele é a seguinte. Renato, como um homem médio pode aprender do zero sobre o Bitcoin? Lendo o livro, está de graça na internet. Escreva aí, Bitcoin Red Pill. E se você quiser, se você tiver algum problema com o livro, e você quiser tutoriais práticos, você bota no Hotmart. Treinamento Bitcoin Black Pill. Está bonitinho lá. Em sete dias você pode se arrepender e pegar seu dinheiro de volta. Perfeito. O Ivo Henrique. Renatão, como fazer para ir contra a decadência do QI do Brasileiro Médio? Recomenda livros, autores ou hábitos específicos? Recomendo. Você evitar as coisas que emburrecem você. Evitar uma alimentação com excesso de carboidrato que efemina você. Uma rotina que respeite a sua natureza. Dormir cedo. Dormir o número suficiente de horas. E o mais importante de tudo, você buscar aprender constantemente. As coisas que comprovadamente aumentam a educação são trivium e quadrivium. Eu voltei inclusive a estudar, de verdade. Inclusive como uso o sextante, tudo depois dos 40 anos. Se você, rapaz, se dedicar a tirar a raiz, mestre e capitão amador. É um negócio que aumenta em muitos aspectos a sua inteligência. Você vai ter que estudar um montão de matemática, de física e da natureza das coisas. Meteorologia. É muito interessante. É uma dica de um negócio interessante. Procura um curso de capitão amador. Faça a prova de a raiz, de mestre. Inclusive você vai estar buscando uma habilitação. De uma coisa que pode ser uma profissão no futuro sua. É uma dica. Trivium e quadrivium. E tirar a habilitação de a raiz, mestre e capitão amador. Na capitania dos portos mais próxima. Isso é um negócio muito interessante, útil e barato. Perfeito. O Nilson Mello é novo membro do canal. Gratidão, irmão. Tamo junto. Ele fala aqui. Pergunta polêmica. Como o libertário explica trabalhar para o Estado? Ser servidor público? Fica a questão. Rapaz, eu não vejo nenhum problema em defender a liberdade e ser servidor público. Não vejo nenhum problema. O problema é você financiar o Leviatã. O que eu faço é tirar a riqueza do Leviatã. Cada centavo que entra no meu bolo, que entra no meu salário, é pago para eu fazer uma atividade que não viola o PNA. E, ademais, é menos um real que estaria mais um real poupado em Bitcoin. Não vejo problema nenhum. Se você é libertário e tem a chance de ser juiz, promotor, pode meter bronca. O que você não pode é ser servidor público e obedecer a ordens imorais e ilegítimas de se vender e se corromper por causa disso. Agora não existe problema em você ser um servidor público real, que vai respeitar o direito natural e não obedecer a ordens ilegais.